Ô meus filhos, tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo mais ou menos, meus filhos. Meus filhos, antes de começar esse vídeo, vou convidar vocês a conhecer o canal dos meus dois amigos Gedeon e Vitor. O canal deles é onde isso vai dar. E se você for lá escrever e eles baterem mil inscritos, o Vitor vai descolorir o cabelo. Esse moleque é doido, não vai fazer igual o Felipe Neto, espera até milhões. Ele falou que se der mil inscritos, ele tá descolorindo o cabelo. Esse cara tá maluco, esse cara tá maluco. O link tá na descrição, então clica, vai lá e conheça o canal dos meus dois amigos e se inscreva, meus filhos. E vamos direto pro assunto do vídeo? Gente, pastor Valdomiro levou uma facada no pescoço, quase morreu. Todo mundo tá só falando nisso, Deus de ontem, e a coisa tá feia. Eu, meus filhos, tô desacreditado do que aconteceu. Onde já se viu alguém entrar na igreja com um facão pra riscar o pescoço do pastor? Olha, eu vou até assistir esse vídeo aqui pra gente ver os pontos errados que tem nele, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui, então vamos lá. Vamos sortar o play aqui. Vamos lá. Gente, que coisa estranha é essa. Pera lá. Pera lá. Tem um pastor esfaqueado. O outro pastor que tá conduzindo o culto vai até lá e toma um baita de um susto, né? Cadê o segurança? Que susto que foi esse? Não, você imagina uma pessoa ver um grande amigo seu, né? Esfaqueado. A primeira coisa que ele vai fazer é... Ué, mas cadê o segurança? E aí, em seguida, ele não contente, assustado, apavorado, ele pergunta da banda. E onde está a banda? E aí acaba o vídeo. Uuuuuh! Cara, não estou aqui dizendo que esse pastor está enganando todo mundo. Mas que essa história está muito mal contada está, meus filhos. Vamos analisar. A gente tem uma igreja com mais de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas que entram com seus celulares dentro da igreja, que provavelmente tira pelo menos foto e filma com a imagem bosta. Mas filma. E cadê as imagens desse pastor tomando essa lapada no pescoço? E outra? O cara que entrou pra matar esse Valdomiro, ele tava com o belo de um facão e foi disposto a matar, né? Capaz que ele passou na rua e viu um pedaço de ferro e falou, isso que é um facão. O cara deve estar mais louco, deve ter fumado pedra. Gente, essa história não está batendo. Tem muita coisa errada. Onde está as imagens em que o facão é passado no pescoço desse homem? Porque tudo bem, ele está lá no hospital, com o pescoço todo estourado. Mas meus filhos, meus filhos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, meus filhos, até no seriado The Walking Dead, tem gente com a cara sem a metade, com os ossos postos pra fora e tudo isso é feito na maquiagem. Agora esse cidadão está lá no hospital, todo estourado, mas nós não temos as imagens. Me dê imagens, Datena. Cadê as imagens? Ô, Datena, imagens, comandante Amilco. Gente, não quero duvidar desse pastor. Quero muito que meu pai, Deus, esteja lá totalmente sem nada pra fazer e viu que ele ia levar uma facada e ajudou ele. Porque meu pai tem muita coisa pra resolver. As crianças estão passando fome lá na África, atentado terrorista no Afeganistão. É o Donald Trump nos Estados Unidos, é... Ó, gente, é muita coisa pro meu pai ver e tomar conta de todo mundo. Esse cidadão é um senhor de Deus, tudo bem. Mas vamos pensar um pouco. Se o cara leva um facão no pescoço e não morre nessa altura do campeonato, isso é tido como um grande milagre. E pra um pastor que estava sumido, desaparecido, fora da mídia, ganhar um milagre desses, é tudo que ele mais precisa pra subir. Ou descer, né, meus filhos? Depende do ponto de vista de vocês. Eu quero imagens desse pastor sendo esfaqueado. Descer, né, meus filhos. Obrigado.